E um incêndio em um navio pode ter sido causado por um carro elétrico. Vamos entender agora como foi. Um grave incêndio ocorreu no enorme navio de carga Fremantle Highway, na costa da Holanda. Ele estava transportando quase 3 mil veículos da Alemanha até o Egito. 25 deles eram elétricos. A guarda costeira holandesa suspeita que o incêndio tenha sido causado justamente pela bateria de um dos veículos elétricos. Após tentar apagar as chamas, a tripulação abandonou o navio. Porém, um dos 23 tripulantes a bordo acabou morrendo, com outros ficando feridos durante a evacuação e com a inalação de fumaça. Os bombeiros chegaram ao local, mas não conseguiram embarcar devido ao fogo e ao calor intenso. A suspeita da guarda costeira faz sentido. Quando uma bateria de íons de lítio pega fogo, os óxidos na química das células fazem com que elas gerem oxigênio, mantendo as chamas vivas e difíceis de apagar. Mesmo que o fogo não comece na bateria, o calor pode fazer com que as células de íons de lítio se autoinflamem, espalhando o fogo para outros veículos próximos. A única maneira de impedir isso é resfriar a bateria ao máximo ou esperar até que não exista mais nada para queimar. Só que em um navio cargueiro, ambas as opções são inviáveis. Este não é o primeiro incêndio em um navio supostamente causado por uma bateria de carro elétrico. Em fevereiro do ano passado, o Felicity Ace, um navio de carga com 4 mil veículos de luxo a bordo, cerca de 300 deles elétricos, também queimou e afundou duas semanas depois. E uma missão científica no Ártico coleta dados para o desenvolvimento de inteligências artificiais. Vamos conhecer agora o projeto. O novo quebra-gelo Halley, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, iniciou uma missão científica de três meses no Ártico. O objetivo? Coletar dados para treinar ferramentas de inteligência artificial. Esse treinamento vai se basear em câmeras infravermelhas instaladas por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Elas vão capturar imagens da região, que vão servir para estudos sobre as mudanças climáticas e para analisar o ambiente Ártico, complementando dados aéreos e de satélite. Essa região do Emissério Norte vem sendo muito afetada pelo aquecimento global. Ao mesmo tempo, o Ártico está cada vez mais acessível ao tráfego marítimo, tanto para navios militares quanto para embarcações envolvidas em pesca ilegal. O conjunto aberto de dados gerados pela pesquisa, além de treinar ferramentas de inteligência artificial, deverá ajudar a comunidade científica a entender melhor as características dessa região, que é o lar de uma grande quantidade de seres vivos que dependem do gelo para sobreviver. Legenda Adriana Zanotto